Secretário, o papel da Câmara é qual? É uma continuação da mesa que reúne a iniciativa privada e governo no plano de IoT? É uma nova etapa? É uma nova etapa fundamental. Eu acho que tem todo um aprendizado das iniciativas anteriores. Nós aprendemos muito com as iniciativas anteriores e queremos evoluir num processo, primeiro, de monitoramento e colocar, de forma muito pragmática, ações em curso. No sentido de que esses resultados se materializem em benefício da comunidade acadêmica, da comunidade produtiva e da sociedade em geral. Em que nível a Câmara precisa que saia o decreto do plano de IoT e o plano de ciência e tecnologia na manufatura? Em que nível esses documentos institucionais, as políticas, precisam estar publicadas? Não, nós já estamos trabalhando e o painel que está ocorrendo nesse momento é uma demonstração disso. As iniciativas já estão acontecendo, mas com todo o arranjo do marco legal vai acelerar e dar garantias de segurança jurídica, principalmente para a maior atuação das empresas. A presença do marco legal é fundamental para a segurança jurídica. A Câmara, então, acompanha a aplicação daquelas ações sem ações e aqueles planos que estavam previstos? Inicialmente previsto, algumas estão sendo ajustadas porque tiveram alguns ajustes que precisam ser feitos. E a Câmara tem esse papel de monitorar esses ajustes ao longo do tempo, mas principalmente dar velocidade e cobrar. Cobrar resultados de forma muito efetiva. Já a definição, por exemplo, de recursos digitais nas agências de fomento, FINEP, CNPq, novos, para esse plano da indústria 4.0, secretário? Veja bem, esse ano é um ano complexo quando se fala em recursos, mas a gente pode fazer prioridade. Então, manufatura, IoT, são estratégicos, como é também ampliar a oferta e o número de startups. Então, dentro dos parcos recursos que nós já dispomos esse ano, esses assuntos serão priorizados.